e imaginação cria a realidade entenda o poder da imaginação Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você um belo conhecimento sobre o poder da imaginação e como a imaginação cria a nossa realidade se você ainda não é inscrito no canal aproveite para deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o Sininho para receber todos os vídeos todo mundo possui um certo grau de capacidade de imaginação a imaginação se manifesta em vários graus em cada pessoa pessoas diferentes possuem um grau diferente dessa habilidade em alguns é altamente desenvolvido e em outros manifesta-se de forma mais fraca algumas pessoas são capazes de imaginar imagens mentais claras e outras podem imaginar apenas imagens borradas no entanto essa capacidade pode ser melhorada com alguns exercícios adequados a imaginação torna possível experimentar um mundo inteiro dentro da mente ela permite que você olhe para qualquer situação de um ponto de vista diferente e explore mentalmente o passado e o futuro mas qual é a definição da palavra imaginação a imaginação é a capacidade de formar uma imagem mental de algo que não é percebido através dos cinco sentidos é a capacidade da mente de construir cenas mentais objetos ou eventos que não existem não estão presentes ou aconteceram no passado esta habilidade se manifesta de várias formas uma das quais é sonhar acordado na sua imaginação você pode viajar para qualquer lugar na velocidade da luz sem nenhum obstáculo pode fazer você se sentir livre de tarefas a imaginação e se sentir livre de tarefas dificuldades e circunstâncias desagradáveis embora temporariamente e apenas na mente a imaginação não se limita apenas a ver imagens na mente inclui todos os cinco sentidos e os sentimentos é possível imaginar sons sabores cheiros sensações físicas sentimentos e emoções para algumas pessoas é fácil ver imagens mentais outros acham mais fácil imaginar um sentimento e alguns ficam mais à vontade imaginando a sensação de um dos cinco sentidos o treino da imaginação da capacidade de combinar todos os sentidos uma imaginação desenvolvidos uma imaginação desenvolvida e forte não faz de você um sonhador e impraticável pelo contrário fortalece suas habilidades criativas e é uma ótima ferramenta para recriar e remodelar seu mundo e sua vida este é um poder maravilhoso que pode mudar toda a sua vida é o criador de circunstâncias e eventos quando você sabe como trabalhar com isso você pode realizar os desejos do seu coração a imaginação tem um grande papel e valor na vida de cada um é muito mais do que apenas devaneios ociosos todos nós a usamos consciente ou inconscientemente na maioria de nossos assuntos diários usamos nossa imaginação sempre que planejamos uma festa uma viagem nosso trabalho ou uma reunião usamos quando descrevemos um evento explicamos como chegar a uma determinada rua escrevemos contamos uma história ou quando fazemos um bolo a imaginação é um poder criativo necessário para inventar um instrumento desenhar um vestido ou uma casa pintar um quadro ou escrever um livro o poder criativo da imaginação tem um papel importante na obtenção do sucesso em qualquer campo que imaginamos com frequência e esperamos que aconteça pode vir a existir é um ingrediente importante da visualização criativa pensamento positivo e afirmações visualizar um objeto ou uma situação e repetir com frequência essa imagem mental atrai o objeto ou a situação que visualizamos para nossas vidas isso abre para nós novas vastas e fascinantes oportunidades isso significa que devemos pensar apenas de maneira positiva sobre nossos desejos caso contrário podemos atrair para nossas vidas eventos situações e pessoas que realmente não queremos na verdade isso é o que a maioria de nós faz porque não usa o poder da imaginação corretamente se você não reconhecer a importância do poder da imaginação e deixá-la correr solta sua vida pode não ser tão feliz e bem sucedida quando você gostaria que fosse a falta de compreensão do poder da imaginação essa situação é responsável pelo sofrimento incompetência dificuldades fracassos e infelicidades que as pessoas vivenciam por alguma razão a maioria das pessoas tende a pensar de forma negativa elas não esperam sucesso elas esperam que o pior aconteça e quando falham acreditam que o destino está contra elas essa atitude pode ser mudada e então a vida melhorará de acordo com sua imaginação compreender como usar sua imaginação corretamente e colocar esse conhecimento em prática para seu próprio benefício e dos outros o colocará no caminho dourado para o sucesso a satisfação e a felicidade se você acha que a imaginação não tem nada a ver com a realidade você está errado repare Leonardo da Vinci Thomas Edison e Bill Gates eram considerados sonhadores quando na verdade estavam visualizando e imaginando sua visão o que quer que eles estivessem imaginando anos atrás agora é uma realidade sólida a maioria das pessoas tende a tratar a imaginação como algo que não tem nada a ver com a realidade mas essa é uma atitude errada a imaginação tem muito a ver com a realidade ela molda a maneira como vemos nossa realidade e portanto afeta afeta nossas expectativas e esperanças nossas ações e comportamentos a imaginação é como um software que programa nosso comportamento expectativas e ações isso significa que temos que ter muito cuidado com o que imaginamos pois o que vemos em nossa mente pode se tornar nossa realidade se imaginamos coisas ruins programamos nossa mente de acordo e mais cedo ou mais tarde vemos agimos e nos comportamos de acordo e criamos o que imaginamos isso também funciona de outra maneira imagine coisas boas e isso afetará suas ações e comportamento que consequentemente criará em sua vida o que você imaginou em sua mente se você se imaginar fraco e pobre você desempenhará essa parte em sua vida mas se você se imaginar poderoso e rico você acabará se tornando assim tudo começa na mente e na imaginação sua imaginação é responsável em grande parte pelo tipo de vida que você está vivenciando o que está acontecendo agora o que está acontecendo em sua mente agora afetará o seu futuro um negócio começa como um pensamento e uma imagem mental você primeiro se imagina possuindo um certo tipo de carro e então faz algo para consegui se você se pensar em sua se você se você se você tem mais bonito e se você se você deseja perder peso comece imaginando-se magro e em forma se esse pensamento for claro e você não permitir dúvidas mas cedo ou mais tarde você encontrará as ideias as informações e a energia para fazer algo a respeito Se você se imaginar como um atleta, professor ou ator e repetir esse pensamento em sua mente, dia após dia, esse pensamento o levará à ação e, eventualmente, se tornará realidade. É exatamente assim que as pessoas bem-sucedidas se tornam prósperas. E agora eu vou compartilhar com você 4 razões pelas quais sua imaginação está criando os eventos em sua vida. 1. Quando você imagina uma determinada coisa, dia após dia, aos poucos, você começa a pensar nela a maior parte do tempo. Isso o levará instintivamente a buscar informações sobre o assunto, tomar consciência das oportunidades relacionadas a ela e motivar-se a realizar o que imaginou. 2. Usando sua imaginação para construir uma imagem mental do que você quer, diga ao seu subconsciente que você realmente quer. Consequentemente, a mente subconsciente fornecerá a energia para fazer algo a respeito. Ela também irá torná-lo ciente de quaisquer oportunidades que possam torná-lo uma realidade. 3. Seus pensamentos criam uma imagem mental do objeto, da situação ou de pessoas em que você está pensando, 4. E de maneira sutis afetam você e seu ambiente. 5. Repetir o mesmo cenário em sua mente afeta seu pensamento, que de alguma forma afeta os pensamentos de outras pessoas e atrai para você pessoas que pensam como você e que podem ajudá-lo a tornar seu pensamento realidade. Não é coincidência que às vezes, quando você está procurando desesperadamente por um determinado objeto ou uma resposta para algo que o está incomodando, de repente, o objeto ou a resposta aparecem. 4. Você, através de sua imaginação, está moldando os eventos de sua vida. Se você tende a se preocupar, pensar negativamente e esperar o fracasso, está usando sua imaginação de maneira negativa. 5. Eventualmente, você pode conseguir o que imagina, ou seja, fracasso. 6. E vice-versa, se você imaginar e vislumbrar progresso, promoção e resultados de sucesso, atrairá oportunidades e agirá. 7. Você verá oportunidades que de outra forma teria perdido. Neste caso, você obterá o que imagina, ou seja, sucesso. 7. Imagine para si mesmo, a partir de hoje, apenas o bem maior. 8. Quando você aprende a comandar sua imaginação, você controla seu destino. 9. Se você quiser praticar a imaginação de forma mais aprofundada, acompanhe o vídeo que vai ser indicado aqui no final desse vídeo, com a técnica de visualização de Neville Guddart. 10. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares. Eu tenho certeza que esse conhecimento pode ajudar muitas pessoas. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.